Estados Unidos removem sanções da Venezuela e sabe por que isso é importante? Pessoal, nós temos aqui as duas fotos dos dois presidentes dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e aqui nós temos Nicolás Maduro da Venezuela. E o título do artigo é Estados Unidos removem sanções para evitar que Venezuela abandone o dólar americano. Então, para quem não sabe, os Estados Unidos da América avisaram seus parceiros e colocaram o embargo econômico na Venezuela. Não tanto como na Rússia, naquele nível muito drástico, mas existe o embargo, sanções muito fortes na Venezuela. E a Venezuela não pode vender petróleo em outros países, tanto nos Estados Unidos da América, como países que foram indicados pelos americanos, que são, na verdade, os maiores compradores de petróleo do mundo. E no princípio desse ano, a Venezuela disse que poderia remover o dólar americano nas vendas de petróleo. Então, vocês sabem que quando se vende petróleo ou qualquer commodity do mundo inteiro, a moeda primeira é o dólar. E a organização que quer mudar esse paradigma se chama BRICS. BRICS é que é a organização composta por Brasil, Rússia, Índia, China e Sul-África, África do Sul, e outros países que agora vão entrar, como a Arábia Saudita, o Irã e também a Argentina, provavelmente. Esses países é que têm como proposta acabar com a dependência do dólar. No entanto, a Venezuela, como tão muito sancionada, eles no princípio desse ano disseram, por volta do mês de maio, disseram que vão remover as vendas de petróleo utilizando o dólar americano. E Venezuela é o país com a maior reserva de petróleo do mundo. Eu tenho um vídeo onde eu falo o ranking dos países com a maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela é o número 1, seguido por Arábia Saudita. Se a memória não me falha, a Angola ocupa por aí a 15ª posição. E a Venezuela, abandonando o dólar, isso pode, com certeza, enfraquecer o dólar. Então, o que os americanos fizeram? Eles foram lá, negociaram um país que eles antes chamavam de terroristas e ditadores. Reparem só, como é que as coisas mudam, né? Chamavam de terroristas e ditadores. Eles foram lá, negociaram. E agora os americanos vão comprar também petróleo da Venezuela. Não só os americanos, como também os seus parceiros agora podem comprar petróleo da Venezuela. E por que os americanos estão a fazer isso nesse momento? O que está por detrás? O que está por detrás é a escassez de petróleo no mercado internacional. Nesse momento, por causa das sanções que foram colocadas na Rússia, através da guerra com a Ucrânia, vários países do mundo, principalmente mercados que fazem parte do Ocidente, eles têm uma escassez enorme de petróleo. E estão a ver o preço do combustível, de petróleo, gasolina, gasolio, tudo a aumentar. Então, a maneira de prevenir que o aumento seja de uma maneira muito crescente, que pode encarecer muito, a inflação nos Estados Unidos da América. Eles agora procuram comprar novamente petróleo na Venezuela. E nós temos agora uma nova guerra que está a iniciar. Além da guerra entre Rússia e a Ucrânia, também temos a guerra entre Palestina e Israel. Então, em ambos os casos, em qualquer conflito que existe, a tendência é sempre o petróleo, o preço do petróleo aumentar e o petróleo ficar mais escasso. E Venezuela, sendo o país com mais reservas de petróleo no mundo, e os Estados Unidos da América, tendo as eleições que vão acontecer já no próximo ano, eles estão agora a negociar novamente. Porque o objetivo agora do Joe Biden é comprar petróleo, baixar a inflação e ganhar popularidade. Isso a qualquer custo. Não importa se vão ter que negociar com os tais ditos, ditadores ou países que não são muito amigos dos americanos. Nesse momento, como já estamos no final do ano, e as eleições nos Estados Unidos da América vão acontecer no próximo ano. Eles agora vão negociar com qualquer país, ou maior parte dos países. Porque nesse momento, existe uma inflação crescente nos Estados Unidos da América. E um dos motivos são mesmo os embargos econômicos que os americanos têm colocado é na Rússia e também na Venezuela, que são um dos maiores produtores de petróleo do mundo inteiro. Então agora, a Venezuela vai passar a vender petróleo para os americanos. E acredito eu que esse ano terão a sua economia a recuperar. Porque o que está fazendo a economia da Venezuela está muito embaixo, muito prejudicada. São as sanções, são os embargos econômicos. A Venezuela, para quem não sabe, já foi um dos países mais ricos, não só da América Latina, como também do mundo. Um dos países que teve mais visão de futuro. Mas infelizmente, nos dias de hoje, não é a mesma coisa. E só piora com embargos e sanções econômicos. E claro, para evitar que o dólar perca a sua dominância do mercado internacional, os americanos agora removem as sanções. E agora os venezuelanos, claro, não vão considerar mais isso como uma opção de remover o dólar nas vendas de petróleo. Comenta aqui embaixo do seu ponto de vista, comenta o que você acha dos americanos estarem nesse momento a remover as sanções da Venezuela por seis meses, lembrando que é temporário, por seis meses. Mas eu acho que vão estender porque vai haver eleições no próximo ano e tudo que Joe Biden quer fazer é baixar a inflação até pelo menos novembro do próximo ano. Da mesma forma que aconteceu em Angola na época das eleições. Comenta aqui embaixo do seu ponto de vista. Partilha esse vídeo nas redes sociais, partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu grupo do Facebook, no teu WhatsApp para as pessoas saberem que os americanos, os Estados Unidos da América removem sanções da Venezuela para evitar que removam o dólar e também evitar que a inflação suba. E claro, o Venezuela é um país que fez candidatura no BRICS e eu acho que pode entrar nos próximos anos. Partilha esse vídeo nas redes sociais, se inscreva no meu canal do YouTube, o link está na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.